Música Agora se encontra aqui já com os policiais do 5º Batalhão, te recupera mais um carro aqui que foi tomado de assalto, esse Voyage aqui que se encontra aqui já no Reboque. As informações são dois homens e um a menor de idade. Depois de várias diligências dentro da zona rural, ali nas proximidades do Calengue, Santa Tereza, a viatura, o apoio tático 01, conseguiu apreender uma menor e mais um indivíduo, certo? Nós já tínhamos efetuado a prisão de um, que se encontrava lá no posto da Barreira, da Santa Tereza, localizamos o carro após fazer levantamento e trouxemos aqui todos para a central de flagrante para ser feito o procedimento. A arma de fogo se encontrava com quem? A arma de fogo se encontrava lá numa residência, o indivíduo já teria se evadido do local. Ele tinha já escondido a arma de fogo, nós conseguimos recuperar essa arma de fogo e o indivíduo teria se evadido lá do local. Uma moça chegou, pediu para mim abrir, o comércio estava fechado. Uma menor de idade? Não sei se era menor, mas é pequena. Aí ela pediu para comprar uma bolacha para comigo. Eu abri e ela entrou, na hora que ela entrou, ela escolher nas bolachas, aí eu vi que ela estava fazendo uma ceirazinha e eu fiquei preocupada, né? Ela ficou desconfiada. Ela ficou desconfiada. Aí eu não vi mais o cara. Quando eu entrei, ele não sei se subiu assim, eu não sei como foi. Isso é que ele saiu da minha visão. Aí quando eu dei, foi ele entrando. Entrando, ele botou o revólver em mim, disse que era um assalto, ele não falasse nada, eu não gritasse, ele não fizesse nada. A arma que era um assalto. Aí eles levaram vodka, eles levaram cigarro, eles levaram bolacha, ela encheu as mochilas de bolacha. Aqui reviraram tudo. Os guarda-roupas, dois guarda-roupas eles botaram abaixo, procurando dinheiro, né? Puxaram e xaram nas estantes. Aí quando eu vi dar uma partida de carro, eu digo, poxa, levaram meu carro. O Ron levaram meu carro, eu só comigo, não falei nada. Aí ela disse assim, meu filho, me roubaram e roubaram o carro. Aí eu, imediatamente, peguei o carro da minha irmã, e eu vi o pessoal, o cara passando de moto, na alta velocidade. Antes de eu visitar a viatura do Rony, ele encontrou uma pessoa que foi assaltado por ele no meio do caminho. Aí eu botei a pessoa dentro do carro, ele disse assim, rapaz, eu conheço, eu sei onde ele mora. E eu encontrei com ele no meio do caminho, o menino falou, aquele ali, eu roubei o carro por cima dele, voei em cima dele e garrei. Aí eu botei ele dentro do carro, no banco da frente comigo, e o menino foi atrás com o fracão segurando. E se ele se mexer, corta o pescoço dele fora. Aí eu levei para o posto, o PPO, o posto lá da polícia rodoviária. Certa orientação é que chame a polícia militar para realmente fazer a prisão desses indivíduos. É bom sempre evitar que o cidadão reaja, porque pode ser que dê errado e o cidadão pagar o preço muito caro. As duas viaturas, o apoio tático 1 e o apoio tático 2, foi que fizeram toda a prisão desses indivíduos na região da zona rural. O apoio tático do 5º Batalhão conseguiu recuperar o veículo, a arma de fogo, essas imagens que você vê aí, os dois indivíduos, e essa menor aí que aparece aí com a taja no rosto que realmente conseguiu tirar de circulação essa, como se diz, um bando, um bando, uma quadrilha que estava agindo ali na região da Santa Tereza e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.